E aí, pessoal, tudo bem? Estão gostando ainda da resolução das questões do ETE-PE integrado 2020-2021? Tá vindo mais aí pra vocês aí. Como eu falei, estuda pelas questões que é suficiente para vocês terem a nota boa na prova, tá? É, tô nas questões aí, segue o passo a passo que eu tô colocando pra vocês, que vocês vão se dar muito bem na prova do ETE-PE integrado. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui pra ajudar você a se dar bem na prova e também passar. Que essa é a minha meta agora, é colocar vocês dentro da escola técnica. Então siga os passos e vamos lá. Essa questão aqui, ela fala o seguinte. Em uma fazenda, há 95 animais. Então aqui, ó, beleza. Entre vacas e cavalos. Pronto. Então o que acontece? Se eu pegar as vacas e somar com os cavalos, não pode passar de 95, como falou aqui na questão, certo? Se o proprietário comprar mais uma vaca, então você tem aqui, ó, uma vaca. Tem a quantidade de vacas, né? X vacas. Ele vai somar mais uma que ele comprou mais uma, não é isso? A quantidade de vacas será, será o que? Igual ao dobro, duas vezes, o valor de quem? O valor dos cavalos, que ele falou aqui, ó, a quantidade dos cavalos. Mais uma vez explicando, aqui tem, ó. Se eu pegar as quantidades de vacas e a quantidade de cavalos somar tudo, que eu não sei a quantidade, vai dar 95. Não sei a quantidade de cada um, quanto que é. Depois ele diz, ó. Se eu pegar uma vaca e somar a quantidade de vacas que tem, o resultado vai ser duas vezes a quantidade de cavalos. Então ele quer saber quantas questões, exatamente, é, quantos cavalos tem e quantas vacas tem. Nessa ordem, ó, respectivamente, vaca e cavalo. Então vamos lá. O que acontece aqui? Se eu pegar o V e guardar, vai ficar 2C, 1 passa pra lá, ó. Vai ficar menos 1. Então, aonde aparecer V, vou colocar isso aqui, ó. Vou jogar aqui em cima, certo? Fazer pra cá. Vai ficar V mais C igual a 95. Eu vou tirar o V, que vai ser quanto isso aqui, ó. 2C menos 1 mais C igual a 95. Vou colocar o 2C fica aqui. Esse C também fica. O 95 também fica. E o 1 negativo passa pra lá. Mais 1, certo? Então vai ficar aqui, ó, 3C. 2C mais 1C, 3C. 95 mais 1, 96. 96. C vai ser 96 dividido por 3. Vou dividir aqui. 96 dividido por 3 vai dar 3. Vezes 3, 9, dá 0. C dividido por 3 vai dar 3. Vai dar 2, né, no caso. 32. Então eu posso dizer que os cavalos são 32. Cavalos. Cavalos é o segundo aqui, ó. 32. Se você olhar pro gabarito, a única questão de 32 aqui é essa letra A aqui, ó. Então eu já sei que as vacas são 63. Mas vamos tirar a prova real? Vou jogar aqui, ó. É vaca mais o cavalo foi quanto? 32. Igual a 95. Vaca vai ser igual a 95 menos, vou passar pra lá, 32. E no final vai dar exatamente 63. Se somar aqui, ó, vai dar 95. Certo? Então a minha resposta vai ser exatamente 63. Resposta de novo, ó. Letra A. Como tá caindo muito letra A, como eu ia falando pra vocês na prova do EPE. Se você já gostou dessa dica, deixa o likezinho aí, tá? Pra tá ajudando o canal do professor Marcos 2, que ajuda a mim e eu ajudo vocês. Beleza? Vamos pra próxima questão. A questão é a seguinte. Pessoal, tá muito embaçada assim, porque foram questões que os alunos mandaram pra mim, né? Por isso tá um pouquinho embaçada, tá? Mas eu acho que dá pra dar pra vocês enxergarem aí a resolução. A dica aqui é o seguinte, ó. A soma de quatro números inteiros consecutivos, quando ele fala consecutivo, é um após o outro. É 66. Quando ele falar consecutivo, ele vai fazer assim, ó. X mais o próximo. Aumenta mais um. X mais um. O próximo aumenta mais um. X mais dois. E o próximo aumenta mais um. X mais três. Ele quer quatro. Um, dois, três, quatro. Fiz os quatro já. Então tá aqui os quatro. Só que ele diz que tudo isso aqui somando dá quanto? 66. Pronto. Aqui eu tenho um X, dois X, três X, quatro X. Guarda. Agora eu vou pegar os números. Um, mais dois dá três, mais três dá seis. Tudo igual a 66. 4X é igual a 66 menos 6. 4X é igual a 60. Subtração aqui. É isso? Então, X vai ser igual a 60 dividido por 4. Que X vai ser igual a 15. Pronto. Presta atenção aqui agora. Não tem 15 na resposta, porque ele falou aqui, ó. O produto entre eles. Aqui é a multiplicação. O produto é a multiplicação. Então, vamos lá. Se o primeiro é 15, o segundo é 15 mais um. 16. O outro vai ser 15 mais dois. 17. Que é vezes. E o outro, por último, é 15 mais três. Que dá 18. É só seguir uma sequência. 15, 16, 17, 18. Só que ele quer a multiplicação. Vou multiplicar. 15 vezes 16. 15 vezes 16 dá 30. Vai 3. Você vezes 1, 6 com 3, 9. 1 vezes 5, 1 vezes 1. 0, 14, vai 1. 240. Então, 240 é a multiplicação destes dois. Vamos multiplicar agora com 17. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 14 com 2 dá 16. 1 vezes 0, 1 vezes 4, 1 vezes 2. 0, 8, 10, vai 1. 4.080. 4.080 multiplicado agora por 18, para finalizar. 6 vezes 0. 6 vezes 8, 48. Certo? 48, vai 4. 6 vezes 0, 0. Desculpa, 6 não está errado aqui. Espera aí, calma. Deixa eu valer de novo aqui. 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 0, 0. Desce o 6. 8 vezes 4, 32. 0, 8, 0, 4. Só mais que eu ver direito. 0, 4, 14. Vai 1, 3, 7. É agonia. Mas está aqui, 73.440. Letra A de novo. A de amor. Certo? Para vocês aí. Se você gostou, se inscreve no canal. Certo? Para ser notificado quando for lançado vídeos como esse que vai ajudar vocês. Pessoal, decora as questões. Decora as respostas. Que se cair para você, você já sabe que você ainda nem calcular. E ganha tempo. Beleza? Estou aqui para ajudar vocês. Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Bisous. Estou aqui para ajudar você a se dar bem na prova. E você vai passar. Uhul!